E o Gustavo comendo de colher e faca, quem aí se identifica, deixa aqui embaixo nos comentários, porque ele só come de colher lá, ele pega a faca mais pra cortar a carne, né? E ele come de colher e faca. Eu sei que não há problema nisso, mas eu só quero saber se você se identifica, comenta aí. Quem come de colher ainda, deixa aqui embaixo nos comentários. E corre pra assistir os nossos outros vídeos aqui do canal. Esses que estão passando na sua telinha agora foram vídeos que foram postados aqui no canal 1900. Então corre, assista também, fica ligadinho nos próximos vídeos atualizados. Eles já almoçaram, o Gustavo tá até agora no banho. E uma curiosidade sobre o Gustavo. Ele é a pessoa, uma das pessoas que mais toma banho lá na casa. Ele toma muito banho. Se bobear, ele toma três banhos por dia. E também a Bruna é a pessoa que menos toma banho lá na casa. Eu andei observando e fazendo as contas.